Eu sei que é suposto que ficares com ele no próximo fim de semana. Mas porquê que não ficas agora? Agora? Queres dizer... aqui? Sim, aqui. O que é que não vês no meu irmão? O que é que ele tem de tão especial que eu não tenho de flipa? Tiago, eu não sei o que é que estou fazendo. Para, Tiago! Para, Tiago! Hoje à noite, Espelho d'Água. De frente para o passado.